Música Participar da feira e estar junto aos nossos clientes, as empresas nas quais nós temos transportado e estamos transportando, hoje estão aqui na feira, nós queríamos estar junto, como parceiros que somos, estar junto com eles aqui, e oferecer, logicamente, que conheçam cada vez mais os nossos serviços, e como toda empresa que está expondo aqui, tentar negócios, sem dúvida. Nós atuamos no mercado brasileiro em vários segmentos de cargas, e estamos especializados nas cargas eólicas, tanto no nacional como no internacional para o Mercosur, atendemos as duas áreas. Nossa empresa se especializou, desde 2010, para atender todo o setor eólico, contamos com todos os equipamentos para atender, com a mais alta qualidade, o serviço de transporte eólico. Ofrecemos a solução logística para a necessidade que for dentro do mercado brasileiro e o internacional, seja ela rodoviária ou multimodal, podemos atender sem problema nenhum e estamos para oferecer essa solução. O nosso pessoal todo é muito qualificado e são pessoas que já vêm da área eólica e logo entraram no transporte, ou seja, atrás do conhecimento do eólico, da necessidade das companhias, das empresas, e ingressaram no transporte, que essa já é a nossa área. Então, juntamos esses dois conhecimentos para oferecer essa solução para o nosso cliente, ou seja, conhecer desde dentro a sua necessidade. E a nossa especialização é justamente para oferecer qualidade, não só o transporte. Nós só ficamos conforme o nosso transporte seja com qualidade.